Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é uma segunda-feira, bora iniciar mais uma semana, e é dia 26 de agosto. Inclusive, é aniversário do meu primo. Parabéns, Rafael! Não sei se ele vai ver isso, provavelmente não. Mas, enfim, gente, eu tô cheia de roxo pelo corpo, por causa do vôlei. Olha aqui, meus joelhos, minha perna, tá um regaço. Mas, enfim, vou fazer um vlog de hoje aqui pra vocês. São 8h20 agora, faz uma meia hora, mais ou menos, que eu acordei. E agora que eu tô acordando de fato pra vida, vou escovar meu dente, lavar meu rosto. E acho que vai ser um ótimo dia, se Deus quiser. Pretendo estudar bastante. E também resolvi umas coisas externas, porque essa semana eu viajo, então tem que correr atrás de um monte de coisa. Observação ao já escovi meu dente. É que, enquanto eu ainda tava deitada, me preparando pra despertar e acordar de fato, olha que sol. Eu já fui fazendo alguns cardianques, já fiz uns 70. Eu vou esperar minha mãe e meu irmão chegarem pra tomar café da manhã com eles. Meu irmão chegou aí pra escola, mas passou mal lá e se teve que buscar ele. Então, quanto isso, eu vou... Tava pensando aqui o que eu ia fazer. Ao invés de voltar e terminar o Anki agora, eu vou estudar um pouco de inglês. Hoje eu tenho aula e vou fazendo algumas coisas, então eu gosto de estudar um pouco antes da aula. Enfim, tô tentando estudar inglês todo dia um pouco. É isso. Essa amplitude térmica tá uma loucura. Ah, aquecimento global, né gente? Não tem como nem ficar tão surpreso, infelizmente. Porque já vem sendo avisada há anos, né? Enfim, esses dias tava uma queimada terrível aqui na minha região. Sou do interior de São Paulo. E acho que circulou o país todo que tava acontecendo por aqui. Ribeirão Preto, principalmente. Inclusive, quem foi fazer a UFO, né? O vestibular. Nossa, teve um bolo. Tem uma amiga que mora lá porque ela faz faculdade. Gente, assim, uma situação completamente insalubre. E aí ontem deu uma chuva. Ainda bem, acho que foi dando uma ligada. Isso friou bastante. Tipo, anteontem eu tava no ar-condicionado ligado em 2016. Ontem eu tava de moletom. Hoje tá friozinho, mas ó, já tá um sol, então não tô com tanto frio. Enfim, e tá sendo assim. Loucura. Então, bora te dar um pouco de inglês. Ah, e agora eu tô muito animada. Tô começando a ficar ansiosinha pra minha viagem. Eu até sonhei com ela essa noite. Ai, eu vou com a savana. Tô com saudade. Eu tenho alguns planos pra hoje. Por exemplo, eu tenho que estudar inglês. Eu tenho aula de inglês. Eu tenho que terminar minha redação. Porque eu tenho um projeto de texto pronto. Porque eu só posso entregar minha redação até amanhã. Eu queria entregar hoje. Tenho aula de matemática. Tenho que estudar mais matemática por fora. Eu quero estudar química. Enfim, as prioridades momentâneas são essas. Então, 9h26 agora. Eu vou fazer uma pausa. Eu li algumas páginas aqui de Ranger Games. Fiz algumas anotações. E é que o meu professor... Eu já expliquei. Meu professor pediu pra separar umas palavras específicas. Que são, tipo, junção. Tipo, weekend. Junção de duas. Aí forma um sentido. Enfim, aí separei essas palavras. Agora eu vou tomar um café da manhã rapidinho. E depois eu vou tomar banho pra ir. Eu espero que sobra um tempinho entre esse processo. Pra eu fazer minha organização semanal. Que eu coloco aqui nesse caderninho. Todas as matérias novas que entraram nessa semana. E eu faço isso toda segunda-feira. Pra eu ter um controle. Do quão atrasada eu estou. Ou quão em dia. Enfim. Acabei de chegar da minha aula de inglês. São umas 11h45. Eu acho. Ai, eu estou com fome. Foi, eu acho, a aula de inglês. Só que de segunda eu fico especialmente cansada. Toda segunda eu estou meio... Lá na rua porque eu fico cansada. Enfim, eu espero que o almoço já esteja quase pronto. E eu vou estudando enquanto isso. Almocei. Graças a Deus. Minha pressão se reestabeleceu. Tava com a pressão de baixa, sabe? E agora eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer mais um bloco de Anki. Porque eu estou dando uma fracionada. Vou fazer mais alguns cards. E depois eu vou estudar matemática. Hoje é bem provável que eu passe um bom tempo fora de casa também. Eu tenho muita coisa pra comprar, gente. Eu tenho que ver umas roupas. Enfim. Eu vou viajar no sábado. Acho que eu já comentei isso 35 vezes. Eu esqueço o que eu falei e o que eu não falei. Sorry. Agora eu estou comendo um chocolate. E começando uma lista de PG. São 1h39. Então, bora lá. Eu queria dormir, mas não vou. Fiz uma parte da lista de PG. E agora eu vou dormir. Não vai estar tendo como, gente. Um cochilinho. Senão, não vou aguentar ver a aula. Estou muito acabada. Que isso, Brasil. Ui! Quase derrubar o meu celular. É o meu leão. Que fofo. Minha mãe fez um doce que eu tenho pedido há uns dias. E agora eu vou provar, gente. Ai, que delícia. É tipo um bombom de uva. Ai, meu Deus. Esse doce aqui a minha prima fez no Natal. E agora essa minha prima, ela está no Japão. E eu estou voltando ao contrário, aqui no Brasil. Aí minha mãe fez. Ai, que lindo. Está meio mole ainda, mas eu não vou conseguir esperar. Porque já está quase dando quatro horas e eu tenho minha aula ao vivo. Ai, que lindo. Vamos provar, pessoal. Deixa eu achar um pratinho. Tá, vai ser aqui com medo. Ai, eu acho que vai ser muito bom. Está bem mole ainda. Não vou pegar muito. Ai, que água na boca. Não sei explicar o que é. Mas depois, qualquer coisa, a gente passa a receita. Que delícia. Agora eu vou indo ali para a minha mesinha. Porque já começa a minha aula ao vivo de matemática. E hoje a gente vai estudar matemática financeira. E, gente, eu dei uma boa dormidinha. Acho que eu dormi por uma hora, mais ou menos. Estou me sentindo um pouco mais renovada, sabe? Ai, tem um pouco de arco na minha cara. Gente, a Tata acabou de mandar mensagem que ela não vai conseguir dar aula ao vivo. Que ela teve uns probleminhas lá. Então, a gente vai ver a aula gravada. Eu acabei de ver aqui. Tem uma hora e meia. Eu vou conseguir acabar essa parte de matemática mais cedo do que o previsto, então. Let's go. Vou começar a assistir aqui. Acho que eu já falei, né? A aula é sobre matemática financeira. Let's go. Não lembro exatamente o último take que eu gravei. Mas eu vi a aula de matemática financeira. Já fiz alguns exercícios. Aí, agora eu fiz uma pausa e estou assistindo o casamento às cegas. Enquanto eu obelisco um queijinho com mais doce da minha mãe. Gente, essa é uma heranha. Depois que eu reparei, eu não consigo desver. Não estou aguentando. Enfim. Vou assistir mais um pouquinho. Depois eu vou parar e voltar a estudar. E hoje um tópico. Minha inscrição da Unicamp. Eu tenho que fazer sem falta. Ai, gente. Inscrição da Unicamp feita. Me dá um nervoso. Mas é um nervoso bom. Eu estou confiante. Amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora eu vou voltar para os meus estudos. Até esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim. Que hoje seja um dia bem marcante na minha vida. Minha última inscrição para a Unicamp. Ai, amém. Eu jogo para o universo. E outra coisa que eu ia falar. Eu preciso trazer a minha... Ou comprar outra luminária. Porque chega a noite e olha. A iluminação não fica tão boa. Desculpa. Acabei de fazer umas questões do material de mega revisão da Sarah. E notei que eu preciso revisar um negocinho de tabela periódica. Depois eu vou falar na monitoria de química. Um resumão disso. Por exemplo, grupos, períodos. Enfim. Acho meio chatinho isso. Agora eu vou estudar química. Vou ver uma aula de PW. Não, KW, né? Que é equilíbrio e ônico da água. KW. E PH, POH. Gente, são 9h10. E eu terminei a aula de PH, POH, KW, né? Fiz a lista também. Alguns exercícios da lista. Alguns exercícios. Acho que eu fiz uns 16, por aí. E o meu planejamento do dia está assim, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos. Faltando 1, 2, 3, 4 tópicos. Vou fazer tudo que for possível para eu conseguir cumprir todo o meu planejamento. O que falta? Uma aula de atualidades. Que está na minha última prioridade aqui do dia. Terminar minha redação. Terminar um simulado de natureza. Deve faltar umas 10 questões. E ler um pouco. Leitura obrigatória. É isso. Agora eu vou lá com a minha mãe na cozinha que ela está fazendo a janta. Vou ver se ela precisa de ajuda. Gente, são 11h29. E eu estou fazendo minha redação agora. Eu estou no segundo parágrafo. O que aconteceu? Depois da janta, eu fiquei um tempo com minha mãe e meu irmão na sala e tal. E aí, de repente, eu ouvi uma música que me lembrou do Pedro. Que, para quem não sabe, é o meu amigo que faleceu em 2022. E aí, eu lembrei dele. Me deu um pico de tristeza, sabe? Bateu um luto naquele momento inesperado. Numa hora completamente aleatória. Que o luto é bizarro, né? Ele age assim. Enfim, aí eu fiquei muito triste. Fiquei vendo foto antiga. Enfim. E aí, há uns 15 minutos, eu vim fazer minha redação. E é isso. Vamos lá.